A CIDADE NO BRASIL Quem me dera eu não fosse eu, ao invés de mim mesmo. Quem me dera eu não fosse uma dor no joelho, caminhar para os lados, mastigar a grama várias vezes, esfregar um pé no outro. Eu poderia simplesmente ter nascido telha, esquilo ou cor de laranja, mas não. Nasci pessoa, vontade. Até não tocar as coisas não sou orientado. Derrubo objetos, tropeço invisíveis cadeiras, mesas, paredes. A minha rede é teia de intenções, desacertamento, tentativa. Eu nasci assim, virgulão. Vou escrever agora pra você algo que não inicia e não tem fim. Como um piscar de olhos ou um passo, uma gota de chuva ou um voo de um beija-flor. Algo simples, sem adornos, palavras bonitas e sem pintura. A moldura apenas, o lugar do retrato somente, a parede pintada, a janela aberta, a casa limpa, a brisa a balançar as cortinas. Vou enunciar agora gesto, sentimento, espera, ato, um comecinho de um começo. Vou continuar dizendo somente o necessário, sem mais nenhuma ideia, nenhum acréscimo de termos ou pontuação. Vou me mostrar a você como nunca me expressei antes. É outono, escrevo a você esta carta e as calçadas da minha cidade estão cobertas de milhares de folhas secas. Bem-vindo à minha vida. Pode entrar. Não fique ao meu lado. Fique em mim. Habite-me, por favor. Fique em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL